Oi gente tudo bom com vocês porque eu tô no meu canal você já sabe o que vai tirar a paz da piscina o pessoal já tá tudo indo embora quando eles viram a gente chegando aí o swap chegaram vamos embora todo mundo já vazou e deixaram a piscina só pra gente e no vídeo de hoje como vocês estão podendo reparar nós estamos aqui de dress code natação tirando os dois né que então a natação a não matem o mateus em cima ele é mau e sim baixa ele é surfista afu nem se fala não e de questionado nada a ver nada a ver aqui do vídeo sabia que hoje era vídeo de natação e todo mundo vê nesse estilo porque o estilo deles fazer o que né tem gente que é cada um tem seu estilo a gente não pode ter preconceito é cada um tem seu estilo em todos não publicar nós vamos ter que atravessar a piscina em menor tempo com a nossa ponte de boias e uma ponte de boia maravilhosa gente tantas boias que a ostentação é essa não pode atravessar andando nadando você tem que vim pular numa boia se você caiu da boia já pula na outra boia monta na se cai na água aí você sobe na boia primeiro quero mostrar que a gente tem uma caixa de boias ali ó e a gente foi descobrir que não tem boia nenhuma que presta todas estão erradas e a dani comprou essa mais uma boia para em breve furar você acha que a gente vai ficar com raiva paguei 60 reais essa boia então tá se vou começar que eu já tô com calor eu duvido que vai dar certo mas vamos que vamos né gente a fernanda e a bárbara estão ali ó deixa eu mostrar fernanda fernanda minha vizinha que tá sempre com a gente que vocês não gostaram vocês não gostaram dela aqui no canal da dani e bárbara aquela que tava no último vídeo da comida dá oi bárbara burra bárbara burra bárbara 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 tá dentro do mundo dela bárbara bárbara avisa aí o tempo um dois três e foi vai já o auge gente é que foi ela que teve a ideia vamos filmar aqui de trás não é melhor plateia assistindo o pessoal tá assistindo tipo assim quem que é retardada nossa gente a dani é a pior desse canal o auge é que tapete esse circuito gente ai pelo amor de deus quanto tempo tá aí rodando gente ela chegou o erro do ser humano é querer fazer esse vídeo ainda dá tempo de mudar o vídeo pessoal que vocês acham deixa eu falar uma coisa eu acho que a ideia de ficar na lateral é melhor não tem condição tá muito triste não vou conseguir vale aquilo que ela tá fazendo não é ela tá só fazendo então ela já perdeu vamos pro próximo a dani fez um número tão ruim que ela já saiu até porque se for assim a gente pega um colchão só e vai até o final com ele infelizmente ela perdeu eu sou o próximo pessoal eu estava indo muito bem no início bruno põe aí que eu já estava chegando no flamingo aí o rangel veio aqui chutar essa bola aí eu fiquei muito desconcentrada eu já estava chegando no flamingo aí o rangel veio aqui chutar essa bola aí eu fiquei muito desconcentrada eu não é que eu não ganhei eu só não consegui eu tô aí gente vai tá ansiosa essa daqui um, dois, três e foi foi valendo 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 tudo bem vai essa porta de 70 reais coisa horrorosa vai essa daqui é impossível gente vai 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 você consegue vai 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 janela eu não acredito não não vai vai para não eu não eu não não eu não eu não eu não não eu não eu não Ai, é louco! Olha, sai até o óculos! Gente, o que tá acontecendo? Isso tá muito difícil! É muito difícil! Ô, gente! Por que as pessoas são retardadas e vai na pressa? A calma é inimiga da perfeição! É a pressa, porra! Ah, tá! Ah, então vai ter que encher pra lá mesmo! Ah, eu tá mesmo! Não foi eu, você acabou de abrir! Vai ter que recalchutar! Só vai ser um segundo atrás! Olha! Parece um teste! Pode ter uma! É, eu não vou! Não valeu, Matheus! O trem furou no meio do negócio! Não foi eu, juro que não foi eu! Você bateu a mão, deve ter aberto! Você bateu a mão, eu tinha acabado de ir! Não, meu foi 39 no tempo! Meu foi quanto? Então, o senhor vai ter minha doença! Então tá bom! Sabia que ele falou ali! Gente, vocês acham que eu ia encher ela? Com certeza, uai! Senão eu não vou nem me dar o trabalho! Pressão! 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 Então vamos, gente! Vamos! Agora é a vez da Fu! Nós já sabemos que ela vai ganhar, porque eu sou do time das meninas! Se você não ganhar, tapa na sua cara! Vai cronômetro! Vai, cadê o cronômetro? A Fu! Vai ganhar! A Fu! Vai ganhar! A Fu! Vai ganhar! A Fu! Vai ganhar! Um, dois, três! Vai ganhar! No baile bem! Ó, o palis de picolé, gente! Tô chutando, tô chutando! Não, esse aqui é o Fu! Esse é o palis de picolé! Olha! Gente, ela tá... Supô, supô! Pediu com a Medina! Chegou! E agora é a hora! 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 Vai, Medina! Pô, pô! Gente, ela tá de calça! Muito boa! Isso aí, garota! A gente é do time das meninas! Ela tá indo embora! Ela tá indo embora! Eita! Quase pagou o Betinho online! Vamos, vai chegar! É, realmente agora eu percebo que a... Não, agora eu percebo que a vitória... Eu acho que a vitória foi longe demais! Eu achei que você ia ganhar! Que decepção! Pô, gente! Ela tá lá longe! Coitada, gente! Uma hora depois... Gente, ela tá voltando pro começo! Vai chegar na cara dela de coisa linda! Isso! Vamos! Que vocês cheguem! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Duas horas depois... Tá indo longe de novo, gente! Ah, coitada! Fu, fica de pé e se joga aqui! Aham! Aham! Ai, é inércia! Toda geração tem um salvador! Aham! Já deu quatro horas! Eu sou! Enviada! Filha única! Se ela me jogar, é capaz dela bater a cara ali no muro e não chegar aqui! Gente, eu sinto muito, tá? Pode ir embora! Eu vou ficar aqui! Quando eu conseguir, eu encontro vocês alguns dias! Três horas depois... Ah! Ah! Vai, vai! Me empurra a ideia! Vai! Girl Power! Vai! Girl Power! Tem que chegar na última aqui ainda! Vai! Quanto tempo tá aí, Matheus? Quatro horas e trinta minutos! Quatro horas e trinta! Vai! Gente! Girl Power! Tem que chegar aqui no destino! Vai! Tem que chegar aqui no destino! Vai! Vai! Reboco! Vai! Vamos! Até só! Boa! Boa! Mágica! Foi melhor do que eu! Pelo menos ela tá em terceiro lugar e eu tô igual! Eu fiz trinta e nove segundos, eu fiquei em segunda, ele primeiro quando ele deu dois... Não, você fez quarenta, você me desculpa! Você roubou, né, bebê? Não roubei! Cala a boca, falsa! Não roubei! Não roubei! Comenta aí se você acha que Matheus roubou! Gente! Vocês viram que o quê? Vocês viram que o meu, minha boa, ela esvaziou no meio do trem! Agora a gente quer ver a Dani a última vez tentar aí! É! No cantinho, quero ver! No cantinho, vai! Última rodada da Dani, vamos lá! Com o pessoal de casa... Não, com o pessoal de casa não! Como vocês estão querendo falar que eu roubei, eu posso ir de novo também! Ninguém quer ver de novo, não! Quem quer ver você de novo também? Já perdeu, gente! Eu fui mais rápido porque eu sou o mais inteligente! Tô indo! Não, não foi por ter inteligência, não! Bota o cronômetro, não botou não! Ah, não precisa não, vai dar mais de 10 horas! É, não... Então, obrigado, gente! É isso! Dani, vem cá, despedi! Vem cá! Ai, gente! Eu não tenho capacidades! Olha, muito obrigada por ter assistido o vídeo! Deixa aqui sua curtida, seu comentário! Se você gostou desse desafio, não deixe... Oh, pinto umas unhas! Vai ver como você consegue! Não deixe de deixar sua curtida, seu comentário! Se você gostou desse vídeo e quer que ele repita novamente, comenta aqui! Porque o seu comentário é o que faz com que ele volte no canal! E dá uma curtida pra ter verba pra ter mais boias! É, porque não tem coisa! Eu paguei 73 reais! Nossa, gente! Boia anda caro, viu? Mas você sabe que essas boias aqui desse tamanho é de 500 reais, né? Pessoal, pessoal! Olha aqui! Fiz muito esforço porque eu fiz a sobrancelha do Faustão aqui, ó! Não podia molhar na água da piscina! Se amanhã eu vou ter sobrancelha, massa é por vocês! E aí